E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Hot Dogs 2, vamos dar sequência no jogo aí, beleza? Temos que pegar o carro inteligente aqui, né? Vamos aí ao encontro do paparazzi, deixa eu entrar aqui no celular, app.dexsec, e aqui, a operação principal, Cyber Driver, pega o carro inteligente, tem que encontrar o paparazzi, depois o próximo plano, encontra o contato de Citarra para achar o carro, vai dar trabalho de novo, né? Vamos lá, rastreando emissão, não sai fora, ué, não rastreou? Vamos voltar lá. Exibir no mapa, ah, tá. Ah, tá próximo da gente ali, parece? Deixa eu ver aqui, a operação principal, abrir no app.dexec. Operação de inteligência, não é isso que a gente quer. Então, tá aqui, ó. O que não deu certo ali na rastrear emissão? Bom, tá bom demais, vambora. Deixa eu sair fora. Preciso de um veículo, deixa eu sair desse monte de carro parado aqui, que eu não sei porquê que tá parado. Arruma essa moto prestada aí. Vambora. Cara, dá hora de dirigir aqui, velho. Nossa, que legal, velho. Ó, nossa! Caramba, cacetada, velho. Falando que era legal dirigir, foi olhar pra câmera aqui e tomei no nariz, deu uma cacetada. Vambora, aí. Vambora, 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 vambora. Pronto. Vou parar a moto pra cá mesmo, da calçadinha. Chique, vamos descer. Derruba mesmo aí o... Naipe. Cadê o paparazzi? Tá aqui sentado, será? Será? Aqui não é pra entrar, não tá esse cara. Coisa. Ah, lá em cima aí, deixa eu ver. Ah, tô lá em cima. Olha o cara, batendo foto, brother. Vamos subir lá agora, pra saber como que eu vou subir, né? Se é por fora aqui. Aí. 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 Chique. Se quiser detalhes sobre o carro especial, é melhor ter coisa boa pra mim. Que tal o Jimmy Siska e a cantora Nelly Shire? Eles estão se pegando? Eu sabia. Olha, beleza. Temos um trato. Considere enviado. Opa. Que massa. Sir, eu vou te mandar o GPS da rota do carro. Pronto, roubo o carro agora pra mim. Só que eu consigo pular aqui. Olha, acho que é muito alto, irmão. Ai, caramba. Deu? Deixa eu ver. Tá a cento e poucos metros. Vamos de pé mesmo pra ver se dá certo. Eita, polícia aqui, cara. Nossa, aí morreu, hein? Você vai ter que tentar entrar pra outro lugar aqui, eu acho. Abre o portão por fora. Eu e a vovó e a vovó estão ficando muito melhor agora. Como você conseguiu isso? Eu tenho que agradecer aos hipsters, porque essas lojinhas de antiguidades que estão aparecendo aos montes estão cheias de coisas que ela adorava quando criança. Ah, que bonitinho. Nunca pensei por esse lado. Essa porta abre. Essa porta abre. São basicamente gente velha em corpo jovem. Gente velha em corpo jovem fingindo ser velha. Temos que botar eles de voluntário em casas de repouso ou coisa assim. Como que eu vou subir e entrar lá dentro sem ninguém me ver? Ô, Gladys, é hora do meu enema. Ai, senti muito mal. É mesmo. Vou entrar nesse caminho aqui e tentar ficar em cima do lugar. Calma aí. Não vai ser um alarme, não. Calma aí. Vamos ver o que eu posso fazer. Tentar ficar de ré ali é pra mim subir na parte de trás, de cima do prédio, né? Não, vem pra cá, filho. Calma aí, velho. Beleza, devagar. Vai, ruim guiar, cara. Ah, contrário. Isso. Agora arruma. Êêêêê. Ó, agora é só sair. E se resolve alguma coisa entrar por aqui, né? Precisa entrar aqui, velho. Deixa eu ver aqui a arma que eu tenho. Ó, pode pegar a grana dele e aproveitar. Se dá arma de choque, acho que dá certo, será? Tchau. Ai, cara, não viu? Ela viu? Que susto. Pula, esse cara viu, mano. Caramba, hein? Cara, que difícil. Nossa. Esconde aí, esconde aí. Nossa, não é uma vida pra fazer essa missão. Nossa aí, que merda. Ah, eu tenho que meter tiro, vai ter jeito. Ah, tô escapando. Aproveitar pra dar uma... Opa. Tem alguém aqui, dá pra explodir aí. Vai, leva um monte. Leva, leva um monte. Vai, vai, vai. Fica, 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 fica. Aêê, dois foi. Bem feito. Inspirar calma as coisas, né? O louco! O louco! Vai lá, vai lá, vai lá! Olha! Estão tudo doidos lá, velho! Precisa terminar em violência! Vai lá, vai! Isso! Gostou, já era! Difícil! Vamos lá! Tem mais bobo, hein, não? Vai, vai, vai! Tá, ó! Morreu, será? Não é possível, né? Não dá pra fazer mais nada! Acho que dá pra descer lá, hein! Acho que dá pra descer lá, hein! Nossa! Temos a descrição do elda! Guardar confirmação! Caramba, os caras estão aqui de novo! Tô escapando já O jogo não é fácil não, cara Nossa, olha lá o cara subindo lá Vou achar nada Tem que descer ali, será? Nossa O carro tá ali dentro daquele container, eu acho Acho que é isso Tô Acho que eu vou descer aqui, cara Vai lá, vai lá Vai, 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 vai Isso Tchau Nossa, carro do louco, mano Da hora Bora Tentar escapar aqui, mas é difícil, meu Nossa, meu Ufa Bora, 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 bora Ah, fiz merda Vai, vai, vai Você não está autorizado a dirigir este veículo Bom, eu tô me autorizando, filho Nossa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Caramba, velho Pfff, pfff Ofa Seu rosto está escuro demais para os meus sensores Eu sou negrão Eu sou negrão com muito orgulho Manda seus sensores calibrarem isso Eu não tenho referência para negro Não Claro que não tem Tem que mandar uma de entrada Para o lugar Vou até esconder aqui, vamos ver Mantenha as mãos e os pés dentro do tornado o tempo todo Segura o seu chapéu, Devon Juntos, nós vamos rasgar essas ruas Espera, isso aí foi a fala daquele filme? Rich, está ouvindo isso? Eu sou um carro inteligente e bonitão Pronto, conseguimos despistar a polícia Agora eu tenho que ir Tem que ir para a garagem, né Deixa eu ver aqui No mapa onde está essa garagem Nossa, longe pra caramba Estão aqui Beleza, vamos ver se não consegue sem a polícia achar a gente Vou levar só o caco do carro lá A polícia não esteja procurando ainda Vamos embora devagarinho Para a gente chamar a atenção A placa já era O carro é muito mole em direção, cara Esse é carro elétrico, aquilo ali, parece? Ah, caramba E aí vai ter um filme mostrando o carro desse jeito aqui Estou estragado Vai devagar Nossa Tá louco Os cargos é que eu arrumo o carro e perco tudo o dinheiro Ah, cara E esse carro Esse carro é coisa de louco Pois é, parabéns pra Galilei por fazer o estúdio e pagar por essa furreca Furreca? Ouviu isso? Só pra começar o reconhecimento de vós Bom, ele precisa de um tapa na escriptagem Mas tinha respostas bem convincentes Você faz ideia de quanto trabalho isso dá? A Galilei andou falando de máquinas inteligentes pra sondas de Marte Mas, cara, eu não esperava que fosse tão avançada Quê? Ah, cara Eu sabia Não quero você dirigindo pra mim, Marcos Você não é macho que nem um Devon Vondavon Logo vi que era engraçadinho demais pra ser inteligente Putz Novinho em folha Então ele não tava respondendo? Será que... Isso conta? Ah, vai ser foder, cara Vai ser foder O carro é projetado pra controle autônomo Mas não tem nada lá, nem tá calibrado Ele dá conta, mas tá subutilizado Ele presta Viu? Assim que se faz Pensamento positivo Só é meio tosco Esse é o plano? Criar o carro inteligente que a empresa espacial não fez? Problema Não, vamos conseguir Missão cumprida Nossa, difícil levar esse carro Cacida, mano Fechar aqui 56.200 Pesquisa disponível Ainda não consigo ainda ver totalmente o que o jogo oferece Mas, vamos ver Opa, tem uma coisa pra fazer aqui Vamos ver O que é isso? Haqueia as travas eletrônicas dos carros Em vez de arrombá-los Você não será notado por transeúntes Ah, tá Vamos ver se tem outra coisa aqui Que é isso mesmo Controle remoto Roubo de hardware Especialização em combate Implorar capacidade Implorar capacidade de hackeamento Domínio de gadgets Perturbações na cidade Explode Explodes do CTOS Não quer mexer Engenharia social Manipulação de dados alheios Remoto Roubo de hardware Bom, vou pegar esse especialista em combate Deixa eu ver Aumenta a velocidade de recarga das pistolas E da arma de choque Ponto de pesquisa Vamos pegar Cheique Vamos dar uma olhada aqui Operações principais Beleza Operação secundária Preço alto a pagar Será que eu consigo fazer isso agora? Não, acho que eu vou deixar pra lá Derrubaram a Brune Não, agora, beleza Esse aqui O objetivo aqui era pegar o O carro, né? E a gente conseguiu Depois de bastante trampo Vamos deixar o resto aqui Pra próximo vídeo Se você gostou do vídeo Favorito, deixe seu comentário aí Deixa o joinha clicando no gostei Compartilhe nas redes sociais E se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!